Oi, tudo bem? O filme apaixonado na segunda-feira, na sessão da tarde, é... Tô Rica! É um filme do Brasil? É de 2016. É um filme de comédia. Esse filme teve mais de 1 milhão e 19 mil pessoas para o cinema. Foram 1 milhão de pessoas para o cinema. Ele foi recebido com uma boa crítica. Tô Rica! Ele teve um orçamento de 4 milhões. 4 milhões foi um gasto para trazer esse filme. Tô Rica! Arrecadou uns 17 milhões. Tô Rica ganhou uns 17 milhões. A bilheteria do filme é um filme brasileiro. Tô Rica é um filme que passa na segunda-feira, na sessão da tarde. Se você gostou, curte! E até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Bem ansioso, vai até casar com ela, mas futuramente vamos namorar né, pensar nossos futuros, nossas carreiras, até isso, voltamos. Fiquei. Tchau.